Daí que a gente vai escrever? Daí que a gente vai escrever lá Daí? Então escrevi na folha de 80 linhas Escrevi porco curas que a gente passa 80 linhas Hoje é falso niggas com 80 rosto ruim E o que a gente vai fazer 80 funhas Tá mandando pra crematório Cimitério porque a gente vai matar fazer o velório Reza por vidro e ório Botar coro e cubos cru Estilo animal, santa já caro e cru Nosso amor burboto na minha roupa Nosso amor tomou nos roupa Opa, opta, muda a rota Nos jogo tem vitória e derrota Cunhas niggas não ta cume, não ta bebe, não ta rota Não ta se marra, não ta farra Jove onde que está? Toma de quem é que tem que catadra Vida se catadra Pantomam tem que tadra Minha relógio está adiantado Penas trárdão está adiantado Bem aviado Busta, uai a uai é maravilhado BS, lume lume, faia faia na aliado A mim é cabralista Nes dizem que a varlissa é na sangue Forma-nha gangue de revolucionários Unitários com fé Mas um dia não está tendo Que é irmão de patria e glória Cruz credo bateria porque Esquica-te vapa glória Cu tempo bota-lhe dubu história Música Música Música